Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara, vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, pega aí, comenta o nick seu que você fez, você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver, que é ir lá pelo formulário, eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO, estamos em maratona, maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você. Pessoal, esse vídeo aqui é parte da maratona de final de ano e começo de ano. Para quem não sabe, maratona são vídeos mais curtos, que eu pego uma quantidade de saldo, pego uma caixa e testo essa caixa sem objetivo de profit, assim, de ver como que ela está de drop, se ela está dropando bem, se ela está dropando uma boa quantidade, se ela é ruim, se é uma caixa lixo, se é uma caixa muito boa, se é uma caixa bocada de boa que a gente fala. Cara, e eu vou testar todas as caixas, beleza? Literalmente todas as caixas, de 10 centavos até 700 dólares, a gente vai testar todas aí. Quanto mais caixa, mais eu vou abrir. E cara, lembrando, você nunca faça isso, nunca pegue aí 300 dólares e abre 300 dólares numa caixa só, a chance de você sair no profit desse jeito é muito pouca. Você pega seus 300 dólares, mais os 40% de bônus, mais um brindezão, e você pega essas 300 dólares e vai separando em várias caixas, abre várias caixas de uma vez, ou abre uma caixa mais top ali, nunca abre 300 dólares de uma caixa de 2 dólares, 3 dólares igual eu estou fazendo nos vídeos. Porque a chance de dar ruim é gigantesca. Quanto mais a caixa mais cara é, mais chance de profit você tem, tá? Então, cara, lembrando, é um vídeo teste por informação, conhecimento, pra gente ver, e pra mostrar pra vocês qual caixa tá boa e qual não tá, beleza? E basicamente é isso, então pessoal, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Beleza? Seguinte, guys, tô aqui, tô na maratona, cara, vamos testar todas as caixas do CS GoNet aí nos próximos dias, até começo do ano aí, cara. Vão ser mais de 80 vídeos aí, vídeos curtos testando caixa, beleza? Então, cara, hoje pra começar, a gente vai gastar 100 dólares em cada caixa, tá? Já adiciono pra vocês, de 100 a 200 dólares ali, não vou colocar um valor exato, mas a gente vai gastar um valor legal em cada caixa. Hoje a gente vai começar pela Santimark, gastando 300 dólares, né? Hum, não tem. Triste, tá indisponível. Vamos pra canals, então, vai. 400 dólares na canals, 100 caixas canals aí, e vamos ver o que a gente consegue nela, beleza? Começamos. Lembrando, pessoal, esse vídeo, o intuito não é profitar, claro que a gente quer profitar, mas como você abre muito saldo numa mesma caixa, a chance de você ganhar um item muito bom que vai dar um profit pra todas elas é difícil. O bom é você pegar e oscilar seu saldo, tá? Não abrir tudo numa mesma caixa. Porém, bora lá. Vamos abrir aqui. Essa lá tem a T-Prince, ela tem a Stained Glass e tem essa dose de 340 dólares. Qualquer uma dessas três, se a gente pegasse, seria ótimo. O resto é prejuízo, cara. Ah, tem uma dose de 50 dólares, 37... Cara, não, tem muita coisa cara... Não, tem muita coisa cara nessa caixa, só que a porcentagem é bem baixa, tipo, a caixa... É uma caixa muito all-in isso daqui, cara. É uma caixa muito all-in mesmo. Vamos lá, vamos abrir aqui. Até a gente chegar a 800 dólares ali, vamos abrir aqui pra ver o que a gente ganha nela. 21, ganhamos uma de 17. Caixinha canals, o mapa canals. Vamos 10 agora. Vamos ver. Quase veio MP9. Veio uma AUG aqui, nave Murano, mas não é boa, não. 15, mais 10, só pinfest. Nada. Bora, mais 10. Vamos ver o que vem agora. Bora ver, bora ver. Nada, mais 10. Vamos ver se sem caixa a gente consegue dropar alguma coisa muito rara. Caramba, bater Prince sem caixa seria insano, tá? É um profit absurdo. Porém, se a gente dropar essa 12 aqui, praticamente paga também, cara. Só que a porcentagem das duas é muito baixa, né? Claro que tem chance, mas é muito baixa essa caixa aqui. É uma caixa full all-in, velho. Ó, 28 dólares, mas não tá pagando. Chegou a primeira que chegou mais perto de pagar, porém, é uma caixa de alto prejuízo, cara. É uma caixa pra se arriscar mesmo na loucura, tá? Ó, essa daqui chegou mais perto de pagar, mas não pagou. Se for com bônus, até paga, né? Essa 12 aqui, ela passou ali, tá? A 12 passou. Passou de novo, ó. Ó, a 12. Se a 12 se visse, já seria ótimo. Vamos pras últimas 12. Ó, profit. Primeiro profit. Vamos ver. Nada. Nada. Muita casa, hein? Cara, essa caixa aqui, se você abrir uma ou duas, pode ser que você tenha profit. Ela tem bastante assim, cara, até, velho. Ó, 20, 17, ó. 42. Uma ou duas, dá pra se você tiver sorte, você ter um profit bom nela, tá? Porém, é uma caixa muito arriscada. Essa daqui é só se você estiver tentando a sorte mesmo, que estiver rasgando dinheiro pra ganhar a Teprince ali. Ou alguma skin aqui dá até 17 dólares, alguma coisa mais cara assim. Cara, abrimos quantas aqui dela? Deu exatamente 118. Vamos abrir mais duas aqui pra ficar 120. Então abrimos 120 aí pra testar. Gastamos um pouco mais de 400 dólares. E ganhamos... Não, gastamos um pouco mais de 400, 340. Perdemos 140. Cara, porém, se a gente pegar 40% ali de depósito, em 500, dá 320, 108. É, cara... No pior, no pior, cara. Se fosse... Se você depositasse aqui com o código POMBO, 350 dólares, eu teria 490. A gente gastou uns 500. Cara, quase pagou. Quase pagou. O pior é que quase pagou nesses últimos drops, tá? E eu não achei. Eu achei que ia dar um prejuízo de 90%, cara. Interessante. Caixinha aqui é o nosso teste aí pra vocês. É isso, pessoal. Também maratona aí. Vai ter sorteio. Vai aparecendo os vídeos pra vocês aí. Então os vídeos vão ser bem rápidos. 3 minutinhos em cada vídeo. 4 minutinhos. É isso. Então valeu. Falou. Bora pro próximo. Tchau. Tchau.